Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui no centro de contenção de Pernambuco para a gente compartilhar. Nós, 2015, vamos dar todos os mensagens para vocês. Então, fiquem com vocês! Essas pessoas têm dificuldade para definir essa frente aqui, entendeu? Não tem? Essa é uma das melhores maneiras. Olha a técnica do nosso amigo. Gente, esse é o stand badalado da Salvatore. Amanhã eu vou estar aqui com a minha leitora para fazer uma super transformação dela, viu? Aguardem o próximo vídeo! Gente, olha que bacana! Esse é muito bacana, né? Esse é para fazer aquele encontro de bailarina, aquele ponto perfeito. E esse é para fazer o topete. Pente! Ela fez a família. A pessoa tem um lugar do outro. Só porque eu estou gravando. Ela fez a glorinha, depois senti. E aí! E aí... E aí... Que legal! Gente, olha que demais Esse estando de beleza Black Para os cachos mais ativados Olha que legal, gente Adorei Essa hidratação aqui serve para cabelos com os seus Aqui no cabelo desse tamanho Dá para você fazer uma excelente hidratação Se você economizar um pouquinho, dá para fazer duas Vem cá, Jéssica, vem cá Você é blogueira daqui, Jéssica Que dia que você está marcada para vir fazer outra vida? Amanhã você vai estar aqui então, Jéssica Olha aqui, ela está participando Então vem aqui, Jéssica Deixa eu apresentar, pessoal A Jéssica Você está participando da promoção Salvatore Bomba, meu blog? Isso Ô Jéssica, me fala uma coisa Você é a blogueira ou você é a leitora? Eu sou a blogueira Você é a blogueira Então você já levou um presente aqui da Salvatore, certo? Certo Só por ter participado da promoção Ela já levou um presentão Agora é o seguinte Atentem para esse detalhe Olha esse baú que está aqui atrás da gente Dê uma olhada nesse baú maravilhoso da Salvatore É bonito ou não é, gente? Quem quer ganhar o baú da Salvatore? Quem quer ganhar? Mas tem que participar Se você participou assim como a nossa linda blogueira Amanhã ela estará aqui fazendo transformações Olha o cabelo dela como é que está, pessoal Ó, é todo cacheadinho E tem coloração aqui também Amanhã nós vamos aplicar um produto no cabelo dela Chamado Salvatore Gold Cachos O Salvatore Gold Cachos Ele vai servir para deixar o cabelo dela ainda mais bonito Sempre com seus cachinhos preservados Eles podem ser mais miudinhos Ou mais larguinhos, vamos dizer assim Os cachos mais maiores Ou cachinhos bem divididinhos, menorzinhos Muito obrigado por participar Uma salva de palmas aqui à nossa blogueira, gente Isso Amanhã, então, encontro marcado Combinado? Sim, então tá bom Obrigado, Salvatore, para o meu blog Valeu, Resort 2015 Daqui a pouquinho tem mais presença Obrigado, obrigado Agora é o seguinte Gente, por hoje é só Hoje foi o primeiro dia E tem muita coisa para ver ainda Amanhã vai ter bastante coisa Vai ter visual, mas eu estou lembrando Não se assiste o meu filho direito, não importa? Mas, hoje como que eu bati perna mais Para ver as novidades Para as novidades, para as novidades E as novidades do meu blog, tá bom? E o link para o post do blog Eu deixo aqui abaixo do vídeo E é isso, gente Beijos, curtidos E até amanhã, sabe? Gente, eu já estou aqui Para Salvatore Mas eu estou aqui com a Gabi Olha, olha Ela está tchauzinha Ela está fazendo um tratamento Com a linha Caxos Que eu deixo aqui para vocês depois Uma linha bem legal Para agitar o volume do cabelo E tal Mas a peraí, depois eu falo Que eu estou aqui Você nunca me interrompe? Que nada, que nada Quero interromper você rapidinho Porque eu quero falar Sobre a promoção Salvatore Bomba Meu Blog A Salvatore Bomba Meu Blog, pessoal É uma promoção Que a Salvatore promoveu Para todas as blogueiras Darem de presente para as suas leitoras Transformações aqui na Ré Corre 2015 Fizemos isso na Ré Brasil Estamos fazendo na Ré Norr E também Vamos dar aqui amanhã Vamos sortear aqui amanhã Assim como fizemos na Ré Brasil Este lindo baú da Salvatore Olha aqui, ó É um baú Repleto de presentes da Salvatore Aqui tem kit de hidratação Tem também kit reconstrutor Aqui também tem linhas de manutenção Tudo que você quiser da Salvatore No baú da Salvatore Na Salvatore Bomba Meu Blog A promoção que está arrebentando a boca do balão Aqui também no Recife E em todo o norte e nordeste do Brasil Agora quero apresentar para vocês ela Uma moça bonita Ela é blogueira Ela está participando Senhoras e senhores Uma salva de palmas para a nossa blogueira Jéssica Melo Tudo bem? Como vai Jéssica? Tudo jóia? Tudo ótimo Então tá bom Jéssica Como é o nome do seu blog Jéssica? É o blog Jéssica Melo Blog Jéssica Melo Quem quiser acessar e curtir Também seguir Como é que faz? É só acessar lá O que é que você tem lá no seu blog? A gente tem beleza Moda, acordamento Tudo de bom Que legal Que legal Então eu convido a todos vocês Você, Jéssica, já está recebendo aqui Cadê o seu kit aqui? Você já está recebendo da Salvatore O seu kit de participação Segure aqui Primeiramente Primeiramente o kit de participação Vamos ver Abre aí Tá vazia essa sacola aí ou tá cheia? Cheia, super cheia Olha aqui pessoal Isso aqui é um kit de manutenção pra ela Mais três Antolas Tudo em um Pra você fazer o seu cabelo ficar maravilhoso Essa antolinha aqui Dá pra você usar Em duas vezes Tem 20ml No salão pessoal Isso aqui é para resolver o cabelo da cliente Chegou uma cliente lá com o cabelo todo bagaçado Com o cabelo todo seco O cabelo todo ruim O que você faz nela antes de colorir? Antes de descolorir? Antes de fazer a progressiva? O que? Você aplica o tudo em um No lavatório Recupera este cabelo rapidamente Então você pode fazer Todas as outras Todos os outros procedimentos Dentro do salão Pra você Dá pra usar Cabelão Uma unidade Pra cada vez Tá bom? Uma vez a cada mês Pra você Seu cabelo já está bonito Muito bem tratado Tá bonito ou não tá o cabelo dela? Dá uma voltinha Jéssica Dá uma voltinha Olha como ela é linda Uma salva de palmas Pra nossa blogueira Muito bem Obrigado Jéssica Agora é o seguinte Cadê a sua torcida Pra ganhar o baú? Tá torcendo firme? Ai eu espero ganhar Quem não quer ganhar o baú da Salvatore? Quem é que quer ganhar Esse baúzão da Salvatore? Quem é que quer ganhar a gente? Então cruze os seus dedinhos Jéssica Amanhã Último dia A Carona Cabura Diretamente da Rede Globo de Televisão Diretamente do programa Video Show Diretamente do Faustão Aqui pro nosso palco Às 16 horas Para um bate-papo com vocês Distribuição de presentes Salvatore E também um bate-papo super interessante Com as blogueiras selecionadas E campeãs Da promoção Salvatore Bonde da Meu Globo Você gostou da promoção? Adorei Amei, amei, amei Principalmente pra gente poder conhecer As nossas leitoras Porque a gente sempre vê lá no computador E não conhece pessoalmente Realmente Então tá bom Uma salva de palmas aqui Pra nossa bloqueira A Jéssica Uma salva de palmas a ela Muito obrigado Jéssica Parabéns pela participação Obrigado por estar sempre junto com a Salvatore E nossa Porque amanhã Este baúzão Este baú repleto de presentes Pode ser seu Obrigado Almejim Valeu Salvatore Valeu Rernal 2015 Valeu Salvatore Pumba Meu bloqueio E aí Aê Agora Aê 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 Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto